E tem como você construir essa autoridade dentro da COP? Não, você tem que construir isso antes. Tem, tem. Ou tem também? Claro. Como? Mas tem que ter as provas que você é uma autoridade. Como é que é? Dá uns exemplos aí. Tem duas maneiras, tá? Então, aí que tá. A galera do lançamento tem a sorte, a vantagem de construir isso por muito tempo. Mas quem é do tráfego frio, não tem essa palhaçada de conteúdo. É ali, ó. É na hora, entendeu? É ao vivo. Tem que construir a autoridade, tem que pegar a atenção do cara na hora, jogar o cara pra cá ter vendas na hora, construir a autoridade na hora e vender na hora. Tudo na hora, entendeu? Por isso que é muito mais difícil. Tu faz todo o processo muito mais rápido e é por isso que é muito mais escalável também. E aí, como que tu faz? Tem duas maneiras. Primeiro, se tu for uma autoridade mesmo, aí tu vai falar que tu é uma autoridade, tu vai falar, olha, eu sou o Arthur Ribas, eu já sou empreendedor há 10 anos, já faturei tantos milhões e fiz tal e tal coisa e por isso tu pode acreditar em mim quando o assunto é ofertas. Eu sou o João também, já lancei tudo quanto é produto, já vendi um monte de coisa, então por isso tu pode acreditar em mim quando o assunto é vender coisa na internet. E daí, esse é o primeiro ponto. Depois, qual que é o segundo ponto que tu pode fazer também? Quando tu descreve pra pessoa o problema dela melhor do que ela consegue descrever pra ela mesma, quando tu dá a voz... Tu dá uma clareza? Tu dá a voz pros sentimentos mais íntimos e internos dela, pras inseguranças que ela tem. Quando tu fala alguma coisa que a pessoa só fala pra ela mesma quando ela tá olhando pro teto, automaticamente tu vai ter autoridade com ela, porque ela vai te colocar como alguém que já passou por aquilo que ela passou e por alguém que já achou a solução. Então ela vai confiar em ti. Isso aí, no inglês, chama pacing. É uma técnica de persuasão. Pacing e leading. Então, primeiro tu fala pro pessoal, olha, eu sei como é que tu sente, é xil e xil, é complicado, eu sei como é que é, eu já estive no teu lugar, é foda, já tentei emagrecer, fiz dieta, fiz isso, não dá certo. Então eu sei como é que é. Mas, eu sei qual que é a solução. Porque o problema é que tu tava fazendo isso aqui de errado, aí a gente entra no mecanismo. Sim. E agora tu te faz isso aqui, que esse é o correto. Então, o mecanismo, ele também é mais uma prova, que ele também te dá autoridade. Sim. Então, se tu juntar essas três coisas, e se tu for olhar uma carta de vendas, a ordem que aparece, são essas três coisas, a autoridade ali, olha, eu sou o Arthur, eu sou muito foda. Número dois, eu sei muito bem o que isso tá passando, eu já tentei também fazer isso, isso aqui, nunca deu certo, foi tal e tal coisa. E sabe por que nunca deu certo? Parte três que é o mecanismo. Por que eu acho que tal e tal coisa. Então, tem que fazer o quê? XYZ. Daí a pessoa, caralho. E tem a parte quatro também? Qual que seria? A parte quatro daí é que, depois tu explicar pra pessoa o que que tem que fazer, daí a pessoa vai pensar, beleza, como que eu faço isso? Aí tu constrói o produto, e depois faz a oferta. Aí tu vai falar assim pra ela, olha, o que tu tem que fazer é estudar à noite, de manhã, por exemplo, do advogado. Se tu estudar de manhã, tu vai passar no curso, porque é XYZ. Eu confesso pra ti que eu procurei vários cursos sobre como estudar de manhã, e nunca nenhum deu certo. Então, o que que eu fiz? Eu criei o meu. Eu criei meu método de estudo, e eu consegui passar em primeiro lugar na OAB. E depois eu dei o meu curso aqui pro Zezinho, pra Maria e pro Paulinho, e todos eles passaram na OAB também em primeiro lugar. E eu juntei todas essas informações e coloquei num curso passo a passo que qualquer pessoa pode usar pra estudar de manhã como os melhores advogados que passam na OAB em primeiro lugar estudam. E se tu quiser, tu pode comprar aqui por R$97, e tem uma garantia aqui de seis meses, e se tu usar e não passar, cara, te devolvo teu dinheiro em dobro. Então é isso aí, não tem nenhum motivo pra não testar, se eu fosse toda a testaria. E aí pronto. E aí você fechou. Fechou a venda, entendeu?